A putaria só começa quando tem balinha e água, elas ficam safadas Doida pra dar uma transada, com a tcheca molhada Eu boto o dedinho pra dar uma confirmada A tropa do MM tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada Clack! Bum! Headshot na xereca dela Clack! Bum! Headshot na xereca dela Minha gata carregada, pronto pra tirar nela Clack! Bum! Headshot na xereca dela Clack! Bum! Headshot na xereca dela Eu sento por cima do fuzil e gemendo tu toma rajada na tcheca Clack, boom, hatch shot na xereca dela Minha gata carregada, pronto pra tirar nela Clack, boom, hatch shot na xereca dela Clack, boom, hatch shot na xereca dela Eu sento por cima do fuzil e gemendo tu toma rajada na tcheca A putaria só começa quando tem balinha e água Elas ficam safadas, doida pra dar uma transada Com a tcheca molhada, eu boto o dedinho pra dar uma confirmada A tropa do MM tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada Clack, boom, headshot na xereca dela Clack, boom, headshot na xereca dela Minha cá tá carregada, pronto pra tirar nela Clack, boom, headshot na xereca dela Clack, boom, headshot na xereca dela Tu senta por cima do fuzil e gemendo tu toma rajada na tcheca Clack, boom, headshot na xereca dela Minha cá tá carregada, pronto pra tirar nela A tropa do MM tá com a marca registrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada Como os cachorrão de raça, os cachorrão de raça Tão comendo direitinho as piranhinhas da quebrada